Agora, a gente tem que sempre desmistificar ou procurar... Eu passei uma semana em conservatório, aqui, lá no interior do Rio de Janeiro. Já comentaram mesmo dessa cidade? É uma cidadezinha pequenininha, perto de Barra do Piraí. E lá tem, assim, uma... Vamos dizer, o Petit já esteve lá estudando e ele disse que ele viu realmente que lá tem a Serra da Beleza e que ali teria uma base intraterrena aonde, de vez em quando, eles estão pousando e saindo lá. Aí o pessoal sabe que eu estava com um casal de amigos lá, a Luna e o Maurício. Conservatório. Conservatório. Foram muito legais. Quem for de conservatório manda um salto. Isso. Eles moram na cidade há 15 anos, então sempre ouviram relatos disso. Mas eles nunca tiveram coragem de ir lá para o Mirante e ficar de noite. Aí, como eu estava lá, a Luna, a gente estava para se conhecer há muito tempo pessoalmente, houve aquele incentivo, vamos para lá. E aí a gente ficou lá. Era umas 10 até mais ou menos meia-noite. E ficávamos esperando, conversando, batendo papo. Um breu do cacete. Tu não enxergava nada, nada, nada. E o vale estava todo coberto, assim, com tipo uma acerração. E a gente ficou ali batendo papo. O céu aparecia, de vez em quando, umas estrelinhas ou não, por causa das nuvens, que o tempo estava fechado. E, de repente, assim, lá no meio, porque é um vale. Quem conhece a serra lá vê que não tem nada no meio. Por isso que o Petit mesmo comprovou que não tinha e tal. Apareceu uma luzinha piscando lá no meio. Aí, o outro amigo que estava lá conosco também, que mora na cidade, e esse sim já tinha dito que já tinha visto, que lá era a real que a gente tinha visto. E ele, ah, é aquela luzinha lá. E a gente ficou olhando. É muito engraçado. Porque aquele princípio do ceticismo. É, não é? Será que não é uma luzinha lá no meio e tal? Aí, naquele breu danado, eu peguei o celular, aí comecei a balançar. O outro lado balançava. Eu disse que isso deve ser um gaiato lá no meio do mato. Olhando, sendo maluco, balançando. E balançou, balançar também. Sério. E os quatro, tínhamos quatro pessoas no mirante. Quatro adultos. Não tínhamos fumado nada, porque ninguém fuma, ninguém bebe lá. Então, todo mundo sóbrio. A luz, gente, parecia vir. E eu gravei. Se quiser, eu mostro. Mas eu mesma não estava acreditando. Eu disse, eu acho que isso aí não tem nada a ver. Aí, olha como é que são as sincronicidades. Aí, no dia seguinte, eu gravei isso. A gente voltou e tal. Como a gente chegou tarde, eu dormi até mais tarde no hotel. Aí, acordei com um barulho de uma máquina. Um barulho forte de uma máquina. Que nem eu já tinha feito amizade com o jardineiro lá do hotel. Aí, fui tomar café da manhã, já atrasada e tal. Encontrei ele com aquela máquina de grama, de soprar folha, sei lá. Fui brincar com ele. Ele estava falando com uma pessoa. Eu disse, poxa, ô Leonardo, você me acordou, não sei o quê. Aí, ele pegou. Poxa, eu queria mesmo falar com a senhora. Esse moço aqui, ele entende de espiritualidade, não sei o quê. Porque todo mundo no hotel já sabia que eu era doida da vez. Aí, esse moço tinha um conhecido que estava no hotel fazendo uma pesquisa para a revista UFO. Olha só que legal. Que é até aqui de São Paulo. E aí, ele estava lá para... Que é o Petit. Não, não é o Petit. É um outro rapaz que também faz pesquisas ufológicas. Daniel, depois eu vejo o nome dele aqui. E aí, me apresentaram a ele, até durante o café da manhã, eu disse, olha, eu filmei alguma coisa que eu não sei se é. E ele está acostumado. Aí, quando ele olhou o vídeo, ele disse, tudo leva a crer que seja, pela experiência dele de ver o tipo de luz. Mas, mesmo assim, eu não estava muito satisfeita. Ele estava lá para fazer entrevistas com pessoas lá da cidade que já tinham visto, já tinham tido casos de ver luzes e não sei o quê. Aí, nós voltamos no dia seguinte, porque como eu não estava satisfeita, nós voltamos para ver. E, realmente, não tinha luz nenhuma lá naquele ponto. Mas, não sei, volto a dizer, vai ver que era um gaiato lá no meio. Não, mas a gente via a luz voltando, se aproximando. Eu não dei zoom. Depois, se você quiser, eu até te mostro o vídeo. Eu não dei zoom. Eu procurei ficar o mais parada possível com o celular. E eu fiquei tão boba com a luz que eu só tive ideia de filmar já, sabe, quando a gente... E a luz se aproximava e afastava. E se mexia também. Então, assim, ali tem relatos disso. Agora, eu não posso afirmar que seja. Até porque esses lugares que têm já relatos, às vezes, pode ter um gaiato lá querendo... Embora lá no meio do mato ia ser muito difícil. A não ser que tenham colocado uma lanterna no badalo de uma vaca. Não pode ser. Vai que, né? Mas você falou que você não se convenceu de que era um OVNI. É porque, eu volto a falar, eu sou assim... Não, mas uma coisa eu senti muito... É uma vibração muito forte na hora que a gente... Mas volto também a falar, eu senti a vibração forte, mas pode ser emocional. A gente estava ali esperando ver uma luz. De repente, aparece. Né? Eu sou cética pra caramba, gente. Eu gosto de passar pelo crivo, sabe? Então, não sou fanática, não sou nada disso. Mas pode ser que realmente tenha sido também uma nave, alguma coisa. Porque tem relatos, dali tem uma base. Então, foi a primeira experiência. Eu vou voltar em conservatório, vou ficar mais tempo lá. Porque, inclusive, tem pousadas. E eles me apresentaram, as pessoas da cidade. Foi bem legal esse casal de amigos lá. E existe um restaurante que eles têm tipo um iglu. É uma estrutura já feita própria pra quem quer dormir lá e passar a noite observando tudo. Se eu tiver coragem. Por causa dos mosquitos. Será que eu já vi isso daí? Acho que eu vi... É tipo um iglu feito de lona transparente. É, ele tem lona transparente e ele é feito daquela manta de telhado. É uma estrutura de madeira. Ela é toda revestida, talvez, de placa cimentícia pra poder resistir a chuva. E por fora ela é toda prateada. Eu tirei fotos aqui. Porque esse restaurante, esse dono do restaurante, ele nasceu numa fazenda. Ele cresceu numa fazenda. Que era no Vale. E ele diz que tinha. Desde menino que ele já tinha visto e tal. E aí ele criou essa estrutura que era pra ele e os amigos. E aí depois a coisa foi difundindo. O próprio Petit ficou, parece, lá. Pra poder observar. É uma estrutura pra quem quer ficar lá e que possa... Queira ver se tem algum tipo de contato. Se consegue visualizar alguma narrativa. Então, se o dono desse hotel e desse restaurante nos quiser convidar para olhar o céu... É Arnaldo o nome dele. Arnaldo. A gente aceita. Arnaldo do... Como é que é o nome lá? Restaurante Serra da... Beleza da Serra. Restaurante Beleza da Serra. Arnaldo. E tem uma pousada lá pra gente... Tem uma pousada. Inclusive que eu entrei em contato com o dono também. Aí eu não guardei o nome. Que eu pensei até em fazer, formar um grupo. Eu pensei nisso. Eu digo, porque eu faço retiros também, né? Eu digo, acho que eu vou criar um grupo. Vou propor pras pessoas se hospedarem aqui. A gente passar pelo menos uma noite. De sábado pra domingo. De sexta pra sábado. Que aí tem a possibilidade da gente ficar com tranquilidade. Ficar, passar a madrugada observando, investigando. Tem as suítes direitinho. Eu entrei em contato até com o dono dessa pousada lá. Pra que... Que aí ficar sozinha lá no iglu é meio brabo. Que a Aul já ficou na mata sozinha. Essa aqui é doida. É, mas eu só fui porque me mandaram pra lá os mentores, né? Porque eu não gosto de ir pra floresta. Quando ela falou, eu digo, vem cá, você ficou na floresta sozinha? Ficou quanto tempo? Uma semana. Uma semana. Quem fica na mata uma semana? Eu tive que ir. É a melhor coisa, né? Ficar na mata uma semana. Tá louco. Vou fazer xixi no mato, tá doido. Não, nem pensar. Ela ficou. É, tá. Tem uma pessoa aqui, olha lá. A Maires Felipe, ela falou, moro em conservatória e é normal ver naves aqui. Ah, tá vendo? Tenho vídeos. Obrigada. Eu tenho também, viu? É marinês? Maries. Maries, é. Maries. Então, é lá, é normal. As pessoas falam que vem, realmente. E ficou todo mundo feliz porque disseram... Realmente, eu senti uma vibração muito diferente na hora. Sabe, como eu reconheço o estado vibracional, eu estava em estado vibracional. Eu estava todo tremendo. Você sente o corpo tremer todo por dentro, é um negócio meio louco. Mas, né, eu disse, pode ser. E aí, outro detalhe muito engraçado. Não estava muito frio no dia, apesar de estar... E esse rapaz que estava lá conosco, o Marcelo, que já teve avistamento e tudo, ele falou assim, olha, geralmente as aparições, antes de uma aparição, bate um ventinho frio e são quando eles aparecem. Eu disse, gente, batata. Cara, parecia... Eu estava com um casaco, a gente botou... Eu já estava preparado, de repente, se fizesse frio e tal. Um casaco grosso e muito frio. Eu comecei a sentir frio e fui pegar o casaco para poder aquecer. E um frio do lado. E aí, apareceu a luz. Coincidência ou não sincronicidade? Era para você acreditar, você veio acreditar. Tá, então a sua experiência com naves foi essa? Aqui, digamos, na fisicalidade? É, sim. No plano físico. Sim, foi a mais próxima, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.